Arrunda Show, sempre deixei algo para comentar aqui na Avenida, Avenida do Massapé, Arrunda Show, só falar blim 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 2020, é o que eu quero que vocês querem, para registrar, deixar nos Instagram, nos Instagram, nos Youtube, é, e todas as redes sociais, Facebook, é, registrar aqui na cidade do Massapé, a Retroxi foi sucesso, na Show da Pizza, Eves Crispon agradece todos vocês da Live, Facebook, Instagram, é, foi com sucesso, Um abraço a todos vocês, e a Jacozina do blim 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 também, agradece pela festança, todas as amigas, as amigas, os empresários, as pessoas, e popularmente, que chegaram aí do evento, na Show da Pizza, um abraço a todos vocês, obrigado gente, a pizzaria Eves Crispon agradece pelo Show da Retroxi, é a quinta edição, foi maravilhoso, uma festa calma, tranquila, abraço todos os Massapé, todos os sobralenses que teve na impressão de Sobral, fazendo aquela festa, aquela alegria da Retroxi, obrigado Sobral, obrigado Sobral, obrigado Obrigado